Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br, nosso conteúdo quinzenal, que alterna entre o podcast principal e o Notícias Casuais. E queremos agradecer a você que contribuiu com a gente nessa quinzena para que o Notícias Casuais, né, Lucas, continue sendo público, para que todas as pessoas tenham acesso a ele, não somente aos contribuintes. Exatamente! Não apenas público, como gratuito de qualidade. Isso aí, não quer dizer que a qualidade vai abaixar, apenas tende a aumentar. Isso. Exatamente, sempre cada vez mais e mais, né? Cada vez cresce, mais e cresce. Quanto mais faz o podcast também, mais melhora. Mais melhor. Eu senti que estava errada essa frase, mas depois eu pensei direito e não está não. É igual aquele vendedor de sorvete que pergunta para ele como é que está a venda, e aí ele fala, tipo, uma frase de 10 segundos que não quer dizer nada com nada. Mas está bom. Bom, eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com a pessoa que já estava falando aqui, o Lucas. Sou eu, esse cara que vos fala. E também com a nossa game designer, Bia Boca. Boa! Eu tinha esquecido que eu ia fazer boa, eu lembrei no meio do caminho mesmo. Eu não sei porquê, mas eu esqueci também, mas eu achei que você ia falar boa à tarde. Não sei. Até porque a pessoa pode estar ouvindo de manhã, de noite, sei lá, né, de madrugada. Isso aí é um problema do e-mail, né? Isso aí ninguém fala, como é que você dá o oi no e-mail? Nossa, é verdade aí, ó. Eu falo olá. E aí? Não fala bom dia, boa tarde, fala nada. Eu não falo bom dia, boa tarde, boa nada. Coloca bom o horário que você está agora. Bom, entre parênteses, né, horário. Bom, insira um horário aqui. Complexe como lhe caber. E estamos aqui mais uma vez nós três para trazer para você as melhores notícias da quinzena gamer, selecionadas por nós a dedos. Muitas polêmicas nessa quinzena, muitas coisas boas, notícias boas, preços caindo. E quem vai dizer para a gente o que aconteceu de forma rápida e prática é o nosso leitor brasileiro de manchetes, o Lucas. Lucas Leal. Esse aí sou eu, sou eu, esse cara aí. O cara aí, oficial do governo. O oficial do governo. Exatamente, é o que traduz as notícias para o afegão. Isso aí é a famosa hora do Brasil, né? Quem não é jovem, você que é jovem, você não sabe o que era a hora do Brasil. Então é isso aí. Tem gente que não está nem aí para a hora do Brasil, né? Esse momento é para aquela pessoa que quer simplesmente compartilhar no Twitter uma notícia qualquer e nem ler. Exato, a gente só coloca o que acha que deve ser. Exatamente. Vamos lá, pode ler? Pode ler. Pode mesmo, eu vou ler? Tá dado a largada. Vou ler então. Ubisoft vai criar um console que roda Playstation 5 e Xbox Series SX. Playstation 5 é um Chromecast. Desenvolvedor do Stadia não gosta de lives. Não vamos mais precisar de Joy-Con pirata. Nintendo não vai vender jogo no Brasil. Sentiremos o sexto sentido no Playstation 5. Bloodstained vai ser requentado para celulares. Diminuíram o imposto por causa do Twitter. Não vai ser lançado o Cyberpunk. Dragon Ball virou Yu-Gi-Oh! Silent Hill agora tem tanques de guerra. Nintendo faz um novo evento. Shadow of War Hollow Knight de grátis. Jogo grátis no Xbox. Vai faltar Play 5 no lançamento. Xbox Series abaixou o preço. Phil Spencer tinha dito que o Switch não é sustentável e agora disse que o Game Pass é sustentável. E vai sair um Resident Evil via stream para o suitão. Isso aí. E lembrando, se você quiser falar com a gente, na verdade fale com a gente. É o que a gente quer que você faça. Entre no nosso grupo do Telegram em jogandocasualmente.com.br barra Telegram. Ou então envie um e-mail para a gente em contato arroba jogandocasualmente.com.br. E Lucas, como na semana passada, na verdade na última quinzena, se a pessoa quiser nos manter vivo mais uma vez, mais uma semana, alimentando ela com as nossas vozes, através dos ouvidos, como é que ela pode fazer isso? É muito importante mencionar isso daí. É muito importante. Essa frase do Jason foi incrível. É um transmimento de pensação, né? Foi maravilhoso. E é muito importante mencionar o apoio disso, porque agora existe um jogo acontecendo, que é o seguinte. Se nós não tivermos ao menos um apoiador novo na quinzena, o podcast de notícias, este que você está ouvindo, sairá somente para os apoiadores. Então aí coloque a mão na consciência, pense muito bem, né? Porque pode ser que você fique sem podcast e a gente não vai nem avisar. Quando chegar no dia não saiu. E aí? Qual que é? Não vai sair. Então se você quiser que esse podcast continue sendo liberado para todo mundo, você precisa ser amigo de todo mundo e apoiar a gente. Então isso daí é para ajudar a comunidade, ajudar o Brasil inteiro. Você tem que pensar nisso. Então coloque a mão na consciência e apoie a gente aí na próxima quinzena. Então a partir de amanhã já começa a contar. Você está ouvindo esse podcast aí hoje. A partir de amanhã já começa a contar. Se você apoiar, você garante o próximo Notícias Casuais. E para apoiar a gente, como você faz? Aí você me pergunta. E aí eu te digo, Jason, como é que a gente faz? Jogando Casualmente.com.br barra PicPay. Exatamente. Esse link super secreto que a gente agora compartilhou com você. Ninguém mais sabe desse link. Então você pode acessar esse link agora e você vai apoiar nos... Como é que a pessoa vai saber se teve um apoiador novo ou não? Vai ter que apoiar para saber? A gente vai anunciar. Quando tiver um apoiador, a gente anuncia no grupo. Isso aí, honestidade acima de tudo. É lógico. Eba. Por isso que você precisa estar no nosso grupo. Que aí se a pessoa quiser otimizar, né? Quando tiver um apoiador, ela não apoia. Espera a próxima quinzena. É ruim para nós, mas isso aí é decisão das pessoas, né? Isso mesmo. E se não tiver apoio, a gente vai enfiar para o Mobit aqui. Exatamente. Vamos lá então para as melhores notícias da quinzena. Ecossistema da Ubisoft vai integrar todas as plataformas e serviços. A Ubisoft revelou um sistema. Um sistema para PC que vai reunir todas as interfaces. Vai reunir tudo lá. Vai juntar o Play com o Ubisoft Clube. Tudo junto para a galera poder utilizar os joguinhos e se conectar também entre si. Os membros. O Ubisoft Connect vai ser o novo ecossistema da Ubisoft. Que vai integrar consoles, PC e todo mundo da família Ubisoft aí. E se você estiver jogando, por exemplo, no PC, vai continuar seu progresso nos consoles. Vai ter cross-save e possivelmente cross-play também. Bem louco, hein? Bem empolgante. Mas isso apenas para os jogos até agora, até o momento, né? Apenas pelos jogos mais recentes da empresa. Como Watch Dogs Legion, o Assassin's Creed Valhalla, o Immortal Phoenix Rising e os afins. Esse sistema aí vai ter também inteligência artificial. Para ficar recomendando e fazendo propagandas de coisas que você não quer comprar. Mentira, é coisa que você quer comprar. Vai pegar seus cookies. Pelo menos é o objetivo, né? Vai pegar os seus cookies aí. Não confundir com coques, que é aquela parte das costas, assim. Comentário completamente aleatório. A minha mãe já trincou o coques. Nossa, deve ser demais. No meio de uma reunião de pais. Ué, você já estava sentadinho na reunião de pais e trincou o coques? Não, ela era professora. Mas eu vou contar essa história no próximo episódio bônus de médico. Só comentar que isso aí de ter tanto... A gente já comentou várias vezes de ter crossplay e cross-saving. Que são as melhores coisas do universo para os joguinhos. Tirando ter os joguinhos em todas as plataformas. E eu estou muito feliz que eles vão fazer isso. Espero que dê certo e que as outras empresas copiem depois. Isso aí. O Ubisoft conecte para todo mundo. E vamos para a próxima notícia. No lançamento do Playstation 5, essa coisa linda aí. Vai ter Netflix, Disney+, Twitch, Spotify, Apple TV e etc. Ah, e etc nada aí. YouTube. Deixa só mais um. É um Chromecast, né? É um Chromecast. É um Chromecast de 1,5 kg e que usa 300 watts de energia elétrica. É ótimo. Com isso a gente tem decretado quais são os títulos de lançamento do Playstation 5. Exatamente. O principal eu acho que é o YouTube, né? Não, e detalhe. Eles colocaram também que no futuro vai ter também o Amazon Prime Video, o Hulu e outros dois que eu não conheço, que é o Peacock e o My Channel. Não sei. É, dizem que vai ter, né? Eu ouvi dizer que meu tio que trabalha no Japão falou que talvez tenha. Então, talvez tenha tudo no Playstation e é isso. É, ok. É, eu só conheço o Disney e o Amazon Prime Video. E o YouTube também, lógico. Ah, e o Hulu, é. E o Netflix. E o Twitch. Spotify, Apple TV, YouTube. Conheço todos. É. Mas jogo que é bom, jogo ninguém fala. E tem um controlinho ainda que vai sair com os botãozinhos do Netflix e tudo mais. Que vai ser cerca de 300 reais. Que delícia. Que é 29 dólares, que dá 167. Meu Deus. Mas se você traduzir depois, traduzir pra bolsos, né? Aí vai pra uns 300. Olha só que emoção. Traduzir pra imposto? É. Porque ele vem em reais, mas aí você tem que traduzir pra bolsos depois. É verdade. Tristeza, tristeza. Cadê o meu God of War 6? Fala 300. Fala 300. Não, pera. O God of War 5, né? Não é o 6. Ah, não vai ter God of War, não. Isso aí tá cancelado. Mas vai ter Homem-Aranha 2. Olha isso. Miranha. Miranha é o mesmo jogo, na mesma cidade, com outro personagem. Sensacional. É. Se tivesse, pelo menos, a cidade nova, né? Aí, pelo menos, mudava alguma coisa. Os caras vão fazer igual o prefeito da minha cidade, recapiar o asfalto e lançar o jogo. Maravilhoso. Parabéns. Não, o Homem-Aranha, eu quero a versão do Spider-Verse. Imagina que bonito. Quer dizer. Ou vai ser muito lindo. Ou vai dar enxaqueca em todo mundo, né? Porque... É, é verdade. É bom você ter falado isso, Bia, porque tem uma skin do Spider-Verse no jogo. Ah, olhei. Isso aí é la hora. E roda 20 frames. A skin, não o jogo. Nossa, a skin deve dar um flag night na cabeça. Deve, deve ser interessante. É, porque ela funciona de uma forma diferente do jogo. Daí parece um desenho animado dentro do mundo real. Meu Deus. Interessante. Eu quero ver isso aí. Que bizarro. É engraçado. Eu quero jogar com a Gwen. Nossa, assim, dançando os balés enquanto você tá jogando. Vai ser incrível. Sai voando com tudo. Pode esperar o Spider-Man 3, então, pra jogar com ela. Uhum. É, provavelmente. O Spider-Man 3. Special Edition. Bom, de qualquer forma, então, teremos serviços de streaming e mais algumas coisinhas no PlayStation 5, assim que ele for lançado. Isso pra quem for comprar quando ele for lançado, né? Então, se você aí quer fazer isso, vai poder ver seus filminhos, além de jogar joguinhos. Olha só que fofo. Olha só, hein? Caramba. Estou animado. Yay. Comprarei um PlayStation 5 mais caro possível. Só pra ver. Você não vai nem jogar, né? Você vai só assistir Amazon Prime. Isso. Eu só quero pra assistir meus filmes. Que eu nem assisto. Exatamente. Vamos lá, então, pra próxima notícia. E um suposto desenvolvedor do Stadia disse que streamers devem pagar as publishers para fazer as suas lives. Pra quem não sabe, o Alex Hutchinson, suposto diretor criativo do Google Stadia, disse que as pessoas deveriam pagar os publishers, né? Como a gente já falou no título, na hora de fazer o streaming do conteúdo. Porque, segundo ele, a licença não inclui você ficar fazendo o streaming do jogo que você comprou. E isso pode estragar a experiência da pessoa e a sua vontade de comprar o jogo em questão. O que vocês acham disso, meus caros colegas? Eu acho que ele parte de um negócio que é verdadeiro, né? Porque, realmente, a licença não inclui o direito de você streamar o jogo, o conteúdo e tudo mais. Até por conta da experiência da história, né? Mas aí você tem que incluir também vídeos no YouTube. Também não pode ter longplay, não pode ter speedrun, não pode ter conteúdo nenhum, não. É só streaming que não pode, né? É todo o conteúdo sobre jogos que não pode. Inclusive screenshots, né? Já que você quer levar o direito da imagem do jogo nesse ponto, né? Levar ao pé da letra, nem screenshot de jogo não pode ser divulgado, exceto pela publisher do jogo. Agora, uma coisa é o que está no contrato, né? Que é ou não é seu direito. E outra coisa é o que a publisher vai querer fazer valer, né? Então, eu acho que a questão de você não ter o direito contratual de streamar ou divulgar imagens do jogo, ela tá ali por outras razões. Ela tá ali por razões que transcendem a questão do streaming, né? Então, você pode ter uma série de coisas que você vai fazer e de repente a publisher pode não gostar e aí ela tá se reservando o direito de travar o seu conteúdo, né? Mas isso não quer dizer que você deva pagar, isso não faz sentido nenhum. É verdade, daí a gente não vai nem poder ter os walkthroughs na internet, pra gente ver como é que passa o jogo. É verdade. Antigamente tinha revista, o pessoal tirava foto da televisão. Será que tem que pagar também? Seguindo essa lógica aí, é. Acho que tudo, né? Teria que pagar, na real. Mas ele não contava com a astúcia de que os streamings vendem também os jogos que eles estão fazendo transmissão. Então, é uma propaganda, uma forma de propaganda muito forte e existem números que comprovam isso, que eu não vou ter os números aqui agora, mas vocês procurem aí. Eu acordei hoje, decidi que tem números. Procurem aí, pessoal. Pesquisas apontam. Pesquisas apontam que fazem muitas vendas. A Universidade de Jason Schussetts fez uma pesquisa e decidiu que tem sim. Isso. Ah, mas a gente mesmo, né? Eu comprei o Among Us lá na Steam. E aí? Eu comprei por causa das streamings que a galera tava fazendo, jogando, senão eu não ia nem comprar. É verdade. E como é que você conheceu o Among Us? Eu conheci o Among Us no canal do Coisa Nossa. Aí, ó. Viu só a Coisa Nossa. Aposto que nunca teria passado pela sua cabeça que seria através da página dele do Steam. Sem dúvida nenhuma. É, eu conheci um jogo por causa de um canal do Guaraná. Olha que loucura. Guaraná. Pois é, olha só. Do Guaraná mesmo? Guaraná Antártica. É. Coisa Nossa é o canal do Guaraná. Caramba, eu não sabia não. É bem legal. Aí você vai estar, nesse momento, deve estar pensando como diabos tinha Among Us no canal do Guaraná. Do ponto de vista do Jason, deve estar incrível. Olha, eu tô vendo político jogando Among Us, não duvido de mais nada. Mas o canal é divertido. Eu não assisto todas as pessoas que fazem vídeo pra lá, eu assisto tipo metade deles só, mas é legal. E tem alguns que eu tenho preguiça, eu não assisto também não. É, exatamente. Mas os vídeos do Canella, por exemplo, são divertidos. Gemma Please também, engraçadinho. Gemma Please é muito bom, cara. Abraça Gemma Please, apareça. Mas é isso aí, não vamos pagar nada e fica assim. Nós não vamos pagar nada. Lá, lá, lá. Meu Deus. O que foi isso? Isso é uma música, cara. Foi incrível. Então tá bom, eu acredito em você. Vamos pra próxima notícia. Nintendo está reduzindo o valor dos Joy-Cons. É isso aí, vai ser vendido mais baratinho agora, pelo valor de 40 dólares, arredondando em 39,99. Mas a gente sabe que não vão te dar um centavo de dólar de troco. E aí, esse valor traduzindo aí, vai ficar uns 225 reais. Pode ser o troco em bala? Pode ser o troco em bala, eu aceito. Quanto que tá o dadinho pra pegar o troco em dadinho? Nossa, é difícil, hein, o dadinho deve tá uns 20 centavos. Nossa, que tristeza, ok. É, no mínimo, acho que até mais, talvez. Gente, é. Mas quanto que era o Joy-Con antes? Eu achei que você ia falar quanto era o dadinho antes. Eu também achei, tava guardando. Teve uma redução de 10 dólares, então ele era 49,99. Nossa, pra gente aqui é significativo, mas pra eles é troco de pinga. É, pra eles não mudou nada, né? É, que pra nós multiplica por 78, e aí faz uma diferença grande, entendeu? O dólar tá 78 reais? É, daqui a pouco não fala muito alto, não. É, verdade. Apesar que, ó, tá tendo eleição nos Estados Unidos, se der ruim, tomara que dê muito ruim lá. Que daí fica bom, né? Porque aí vai reduzir o dólar. O que significa dar ruim? Seria falir os Estados Unidos? Ah, sei lá. Entrar um presidente que estrague com tudo lá. Isso aí é a melhor coisa que poderia acontecer pra gente nesse momento. Um presidente que desvalorize o dólar. Exato. Que faça um monte de cagadas sucessivas. Meu Deus. Isso aí seria muito bom pra nós. Mas quanto que é o Joy-Con? É o parzinho. O parzinho eu acho que é mais barato do que você comprar individualmente, não é? É verdade. Tem um descontinho aí. Sai por 79 dólares os dois. Ué, mas pera aí. Se individualmente sai 39, por que não tem desconto, então? É verdade. Isso aí que você falou é irrefutável, isso aí que você falou. Obrigado. Tem um argumento muito forte nisso aí que você falou. Então é isso, gente. E depois dessa jogada de inteligência, a gente vai pra próxima notícia. A Nintendo veio para o Brasil, mas esqueceu as malas com os jogos físicos e não vai trazer. Falou que é muito caro pra mandar de volta. É. Mandar de volta não, mandar junto. Mandar de volta? É que não vai vender, a gente vai ter que devolver e tal. É muito caro pra trazer, né? Só as malas e aí eles decidiram que é isso. Não vai ter jogo físico no Brasil, mas eles estão aqui. Então é isso. Nintendo veio, os jogos não. Segundo a Romina Whitlock, que é a diretora de marketing da Nintendo da América Latina, a equipe responsável pela região da América Latina ainda é muito pequena em comparação ao território que precisam coordenar. Querem ir com calma, estudar o mercado e garantir que as coisas sejam feitas corretamente, pra garantir uma longa permanência no mercado brasileiro. Porque pra quem não sabe, a Nintendo saiu do Brasil em 2015, nunca esteve aqui de corpo presente, 100%, mas estava aqui de alguma forma e saiu por causa dos impostos altos. E agora voltou, mas voltou sem os jogos físicos, porém voltou com o Switch, o Switch padrão, e ano que vem chegará com o Switch Lite. E o Joy-Con também, o Joy-Con vieram junto e o Pro Controller. Eles vão ajudar com as coisas também pra caso de algum problema no Switch, você poder ver com eles direto, né? Em vez de precisar ir na galera que não é autorizada, né? Sim, muito importante frisar que agora a gente tem assistência técnica aqui pros produtos do Nintendo de forma oficial, principalmente pro Joy-Con, se você tiver com o Drift do Joy-Con, você pode mandar pra assistência, e se for comprovado que existe Drift no seu Joy-Con, que não é muito difícil, então você vai receber um Joy-Con novo, na verdade um par de Joy-Cons novos. Novos, falei errado. Aí é bom, hein? É bom, mas o problema persiste, né? Você tem a chance de ter o Drift ali ainda, porque é um Joy-Con do mesmo material, da mesma engenharia, tudo igual. Não é uma versão livre de problemas. Então tem esse porém. Porém, pelo menos você ganha um Joy-Con novo, um par de Joy-Cons novo. No momento, a assistência técnica tá lá em São Paulo, não sei se em algum momento vai ter em outros lugares, mas, bom, já tem aqui no Brasil, então já tá bom, né? Pelo menos agora tem. Só tem que enfrentar os correios e o frete. É, tem isso aí. Na verdade, eu acho que eles arcam com o frete também, não sei. Vamos ver, tá escrito aí. Procure se informar você aí que tá com problema de Drift. Existem pesquisas e números, procure. O Jason vai ficar com essa agora em todas as notícias. Se vira, pesquisa aí, rapaz. Você tem um smartphone, você tem dois dedos, pesquisa aí. Tem o Google. Se você tiver com preguiça, você fala Ok, Google. Será que eu ativei o Google de alguém nesse momento? Ia ser incrível. Fala, como é que é o da Alexa também? Ok, Alexa. Eu acho que é só a Alexa, eu acho que não tem o que indo dela, não. Alexa? Tem a Siri também. Ok, Siri. Como é que é o da Siri? É o Siri, sua palhaça. Nossa. Gente. Ok. Muito bom. Vamos para a próxima notícia. E o novo jogo do PlayStation 5, o Sackboy, a Big Adventure, fará com que você tenha sensações diferentes. No novo controle do PlayStation 5, o DualSense. É um negócio completamente inútil, né? Não serve para nada. Provavelmente só um ou outro jogo, o First Party, vai usar isso aí. E no meio da geração a gente vai ver isso ser abandonado completamente. Eu estou achando que você está errado que muito antes do meio da geração. Então vocês acham que isso aí é o novo 3D do 3DS? Eu acho. Eu acho que isso aí vai dar seis meses. Vai dar seis meses e já era. No caso o 3D do 3DS ainda foi utilizado, né? Até o final saiu os jogos que tinham suporte à visualização 3D. É muita gente que não usava, mas os jogos pelo menos tinham suporte. Eu acho que isso aí vai além. Eu acho que vão parar de usar mesmo. Não vai ter como usar isso aí. Eu posso queimar minha língua, mas eu acho que isso aqui é muito específico para ser usado na maioria dos jogos. É muito específico. É verdade, cara. É muito difícil. Sei lá. E ainda assim é uma bobeirinha, né? Não é um negócio que vai ter diferença na jogabilidade? Uhum. Segundo o Ned Waterhouse, diretor criativo do jogo, ele disse que o jogador terá diferentes sensações ao segurar o joystick enquanto joga. Nas palavras dele, você vai experimentar diferentes texturas do mundo, nos mundos e fases do Sackboy. Ao pisar em algum lugar, o jogador sentirá diferenças no háptico do DualSense. Entende. Eu acho que esse H aí é pronunciado. Acho que é háptico. É, não sei. Eu acho que sim. Vai ter uma diferença nas suas mãos. Não sei que tipo de diferença. Você vai levar uma picada, alguma coisa do tipo assim. Não sei. Um dia a gente descobre, gente. Não sei. Ele deu vários exemplos também, como espaço, mar, floresta e tudo mais assim. Você vai sentir diferentes sensações de acordo com o ambiente em que você estiver no jogo. Eu não imagino, não faço ideia. Então, como eu falei brincando, você vai levar uma picada de cobra. Ai. Se você estiver na floresta, o controle vai dar uma pontada na sua mão. Você vai ser envenenado. Caramba. Jason, o que você tá falando, cara? O controle já vem com veneno, já. É. O cinema 4D, lembra? Jogava água na sua cara, assim, agora o controle vai... Isso, isso, isso. Vai ser incrível. O controle vira um balde de água na sua cara. Controle da Acme. Vai vira um watercooler no controle e vai esguechar água na sua cara. Vai ser incrível. Vai dar choque, né? Tipo aquelas canetas que dava choque quando você apertava. Nossa, imagina, Bia, se o controle dava choque na mão da pessoa. Aí eu dou valor. Ia ser incrível. Aí é o futuro chegando. Aham. Quando você encosta naquelas barras, assim, de... Normalmente tem jogo de plataforma, no lugar que dá choque no personagem. Porque eu tô vendo aqui uma imagem do jogo, tem uma plataforma com eletricidade. Aham. Possivelmente ele vai levar um choque quando pular ali. Então imagina você levar um choque na mão. Dar um tranco. Ia ser engraçado, pior que... Não, quer dizer, eu não sei. A primeira vez ia ser engraçado. Depois você ia querer matar alguém. Ia ser engraçado, depois você seria punitivo. É, exatamente. É isso. Só bobeira, hein. Vamos lá, então, pra próxima notícia. Bloodstained Ritual of the Night chega para o Android iOS. A grande alegria aí, inclusive em português. Olha só. Eba. Sempre bom. Grande sucesso. Jogo em português é grande alegria. Mas calma aí. Na verdade, em português já existe na versão dele atual pros consoles. Não, eu sei. Mas ele vai vir com a tradução. Ele podia vir sem a tradução. Podia, aham. Pelo amor de Deus, né? Daí é sacanagem. Não, é porque é mobile, né, cara? Imagina ter todos os idiomas, fica mais pesado. O que pra mim importa que venha junto com ele é suporte para controles. Porque jogar esse jogo no Touch deve ser uma maravilha, hein? Nossa, falou a verdade. Eita. Nossa, não dá não, cara. Só falta exigir que você use um controle PS4 no Android. Porque esse jogo aí, pra quem não conhece, é como se fosse um Castlevania. Até é o mesmo produtor, se não me engano. Eu esqueci o nome dele. É uma coisa de garagem. Você precisa de bastante agilidade e precisamos comandos. Senão não vai ficar bom. Vai ficar uma porcaria. É muita agilidade, inclusive. Tem até os monstros que você precisa enfrentar, sim. Você precisa bater e recuar. Bater e recuar. Então, agilidade é muito necessária. É, ou eles vão criar alguns mecanismos pra atenuar essa dificuldade na questão da velocidade, né? É possível. É bem possível, na verdade. Sim. E se você nunca jogou com controle conectado ao seu celular, saiba que você está perdendo muita coisa. É uma experiência totalmente diferente. Eu tenho esse jogo, nunca joguei no PC. E eu tô achando que eu vou comprar de novo no Android e aí eu vou jogar. Que daí eu pego na hora de almoço no celular lá e jogo. Eu acho que você pode jogar primeiro a versão que você já tem só pra ver se você gosta mesmo e depois você compra. É verdade. Assim, não sei. Se eu não gostar desse jogo aí, a culpa é minha. Porque todo mundo gosta desse jogo. Cara, eu também gosto. Não é assim que funciona. Se eu não gostar, eu tô errado. Não, você pode não gostar das coisas, Lucas. Tá tudo bem. Não posso, não! Também acho que não pode. É proibido. Ah, entendi. Ó, tô procurando aqui nas notícias a internet e afora. E não estou encontrando nada falando sobre controle, suporte e controle. Ah, se não tem ninguém bolado com isso, então talvez tenha o suporte. Porque, tipo, eu acho que a chance de, se não ter o suporte, as pessoas falarem sobre era maior do que se tem. Segundo a 505 Games, a 505, disseram que eles adaptaram o jogo pra funcionar bem no mobile. E a interface também foi resignada, na verdade, redesignada. Esqueci como é que se fala isso. Refeita, recriada. Isso, recriada, exatamente. Pra que ela fique bem funcional, de forma independente de controles. E também vão incluir, essa versão mobile também vai incluir os DLCs lançados na versão de console. Todos os DLCs. E quando que vem o jogo? Não sei. Não tem data ainda. Tá tudo bem, gente, mas vai chegar em algum momento aí. Um dia, quem sabe, se eles não desistirem. Vamos marcar de ver? Muito bom, vamos para a próxima notícia. Foi anunciada a redução de impostos sobre consoles e acessórios de joguinhos do Brasil. O senhor Bolsonaro contou isso aí, em algum momento. Roubou a ideia do Kim Kataguiri aí, canetou a parada. Chegou na frente, uma corrida pela diminuição de impostos. É isso que eu gosto. É isso que eu quero ver. Eu quero ver os políticos correndo, saindo no soco pra ver quem vai, quem vai abaixar o imposto aí pra não. É mais rápido. Uhum, achei incrível. E a gente teve uma redução de IPI para videogames de 40% para 30% em consoles e máquinas de jogos. De 32% para 22% de partes e acessórios dos consoles e de máquinas também de jogos de vídeo cujas imagens são reproduzidas numa tela. E de 16% para 6% em máquinas de tela incorporada, portáteis ou não e suas partes. Ou seja, o Nintendo Switch famoso, console com a tela na frente dele. O meninão? Bedido. Bedido do Nintendo. E o Switch, ele é misturado, os dois ele paga qual imposto? É verdade. Isso aí é difícil, hein? Complicado isso daí. É um problema fiscal pra empresa. Pelo preço que ele custa, ele paga os dois impostos. Ai, que tristeza, Jason. Nossa. O Jason tá venenoso hoje. Ele tá, você viu? Ah, vamos ser sinceros. Tá tacado, menino. Tô tacado. Tô falando só verdades. Mas o que importa é que o arroz continua 40 reais, né? Tá caro pra arregaçar. Você é louco, parceiro. A solução é comer videogame. Olha, eu acho que o quilo do Playstation tá bem mais caro que o do arroz ainda, hein? É. Tem que abaixar muito pra chegar perto. Gente, nem sei. Qual será que é o console que tá mais barato agora? Por quilo, você tá falando? Por quilo, é. Olha, deve ser o Xbox, porque ele já é mais barato e é menorzinho, né? Então deve ser o Xbox. Se a gente for pensar em console nacional, tem que ser o da Tectoy lá, o Master System 3. É, porque isso aí é uma plaquinha de 5 gramas dentro e é a caixa de plástico, né? Entendi. É um Raspberry Pi ali com uma caixa. Eu acho que eles só não colocam o Raspberry Pi pra não ficar muito escarado, entendeu? Pode ser, pode ser. É verdade. Vamos lá para a próxima notícia. E em dezembro, apenas em dezembro, a gente vai ter o Cyberpunk 2077, que foi adiado novamente. Mais uma vez, a CD Projekt Red anunciou no Twitter dela, oficial, que ele vai ser lançado no dia 10 de dezembro apenas, sendo que anteriormente seria lançado no dia 19 de novembro. Então teve um atraso de 21 dias e o pessoal na internet foi a loucura. Estão bravos, ameaçando os desenvolvedores. Ah, que palhaçada. O pessoal pistolou, né? E todos estão se sentindo prejudicados porque não vão poder jogar o seu jogo em novembro. Ah, mas isso aí é óbvio. Ah, que palhaçada. Eu posso falar com absoluta tranquilidade que eu cantei essa bola. Quando esse jogo foi adiado a última vez e aí depois falaram, não, vai lançar tal dia. Eu falei assim, não vai. Então a gente trouxe a notícia que o jogo ia ser lançado, que não ia ter mais adiamento e eu falei, vai ter sim. Então aí agora, todos esses influenciadores de YouTube, todo mundo repassou a informação errada, porque acreditou na empresa. Eu fui o único que trouxe aqui a informação correta e é por isso que você tem que acompanhar esse podcast, porque a gente somos os únicos que trazemos as informações corretas. Tudo que a gente traz aqui é bem apurado. Muito bem apurado. A gente apura bastante no Twitter. Não, e assim, com todo respeito a quem ficou irritadinha, vocês estão errados, porque melhor os caras adiarem pra lançar um jogo bom que não precisa ficar de mão de pet porque tem bug, do que o jogo antes e não tá preparado, não tá pronto ainda, gente. Vocês vão querer ficar reclamando depois porque o jogo tem bug. É verdade. Sei lá. É verdade. Num liga. Mas isso é ilusão, Bia. Mesmo que o jogo fosse lançado em 2077, viria com bug. Com certeza. Sempre tem um patch day one. Nossa. É day one patch, gente. É day one patch. Tem um patch day one, day one patch, tem um patch 23 patch. Tem um patch 2 litros. Tem. Não, assim, eu entendo as pessoas ficarem irritadas porque queriam o joguinho, mas assim, se o joguinho vai sair de qualquer forma, é melhor que ele saia direito, né? Deixa os caras fazerem o treco funcionar. Não adianta nada você receber o jogo e o jogo não ligar. Senão vai acontecer o que aconteceu com o Horizon quando ele veio pro computador que não ligava em quase nenhuma máquina. Vocês querem isso? Não, né? Então, pelo amor de Deus, espero a galerinha ficar pronta e mandar o jogo direito. Olha, eu posso ser o ponto fora da curva, mas eu não tô com o mínimo de hype com esse jogo aí. Eu tô de boa. Não estou ligando nada porque eu não sou um grande fã de Witcher 3 e eu tô com tanto jogo pra jogar aqui que eu nem faço, não tenho a menor vontade de jogar Cyberpunk 2077. Tanto que nem vai ser eu que vou analisar o jogo, vai ser o Cleanderson, abraço, Cleanderson, que tá louco pra jogar esse jogo aí, tá nem dormindo à noite. Dorme, menino. É, uma coisa importante de falar é que vocês falaram do Day One Patch aí, mas eu vou profetizar uma coisa aqui que na verdade é bem óbvia. Vai ter Day One Patch nesse jogo, porque se esse jogo foi a Gold, quer dizer que ele já foi produzido um monte de mídia. Então, na hora que chegar na mão das pessoas, vai ter o Day One Patch que eles estão inclusive fazendo nesse momento. Aí, ó, seu Cyberpunk com 2077 pets. É o nome, né? Vai ter pets 600, pets de um litro, dois litros, dois litros e meio, três litros, vai ter todos os pets. Mas é, eu não sei porque as pessoas esperam que não vai ter correção através de atualizações futuramente, sempre tem. Não, pode ter. O que eu acho é que, assim, não adianta nada o pessoal ficar bravo e o jogo sair antes do que ele deveria, sabe? Adianta sim, quanto mais ficar bravo, mais sapo sai. Ai, Jason, mas você também não consegue, né? Isso, tem que pôr os programadores pra trabalhar 24 horas por dia mesmo. Nossa, que doce. Ninguém precisa almoçar pra quê? Ninguém precisa comer. É, bom que emagrece, que o programador é tudo gordo, obeso, já para de comer, dá uma emagrecida e trabalha. O Lucas quer se cancelar no internet. Não, mas eu sou gordo, eu posso falar. Eu acho engraçado que tem, tipo, pessoas reclamando e xingando os desenvolvedores do jogo, mas se os desenvolvedores não tivessem ali, o jogo não existia, gente. Então, assim. É, isso aí é irrefutável. Xinga os caras não, deixa os caras fazerem o trabalho deles. Poderiam ser outros programadores, mas ainda ia ter que ter programador. Exatamente. Eles existem, eles precisam existir, senão o joguinho não funciona. Cyberpunk é apenas 10 de dezembro e vamos para a próxima notícia. Dragon Ball Z Kakarot ganha um modo de cartinhas chamado Card Warriors. Óbvio, né? Você falou errado, eu quero corrigir a sua pronúncia que não é cacarote, é cacarote. Não, cacarote que é BR, rapaz, que é BR, ruê, ruê. É, cacarote, que é cenoura. Que é carrot. Que é carrot. Que é uma cenourinha. Parabéns. Isso aí. Ai, socorro. E eu aqui estava esperançoso de que viria, viria futuramente um modo versus. Achou errado. E eu recebo, eu recebo um card game, um Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Você deixou claro que você queria um modo versus que não fosse de cartinha? Porque senão... É verdade, ó. É verdade. Em nenhum momento, em nenhum momento, ele falou que tinha que ser versus de lutinha. Exatamente. Verdade, hein? Malditas brechas na fala. Pois é, cara. Tem que prestar atenção. É, por isso que o legislativo tem que ser uns caras inteligentes, ó. Tá vendo? Exato. Vai escrever no papel errado ali, ó. Escreveu, não lê, você tá ligado, né? Na próxima eu tenho que falar não, quero nada relacionado a card game. Aí eles fazem um jogo de vôlei. Isso. Vai ser igual a Tekken. Já tem até onde tirar a inspiração aí, ó. Ah, mas tá bom. Pelo menos é uma coisa nova aí no jogo. Não é o modo versus que eu tanto queria, mas quem sabe um dia abandar esse toque e perceba o erro que ela cometeu nesse jogo. Meu Deus, que absurdo. Olha como esse Jayce é egocêntrico. Lembrando que essa é a minha opinião, mas não somente a minha, é de muitas pessoas também, porque pesquisas apontam. Lembrando que essa é a minha opinião e que ela está correta. Cara, né? Isso é verdade. Existem várias pesquisas na internet afora que apontam que as pessoas querem o modo verso. Eu não vou trazer aqui, vocês procurem aí. Vamos lá? Próxima notícia. O World of Tanks vai ter um modo cooperativo, um evento cooperativo de Halloween que foi feito pelo grupo de Silent Hill. A equipe voltou, não pra Silent Hill, mas pra fazer isso aí, olha só. Olha só você que estava esperando o novo jogo da franquia Silent Hill, pra tomar os seus sustinhos, ficar com os seus medos e não dormir à noite. Agora você vai poder jogar uma nova expansão feita pela mesma equipe de Silent Hill. Não com os personagens, obviamente, porém com a mesma galera. Triste, fico triste porque eu esperava um novo Silent Hill. Não sei se eles vão um dia novamente fazer um novo jogo da franquia. Quero dizer que eu fiz recentemente uma análise do quarto jogo, Silent Hill 4 The Room, que saiu pra GOG esses dias. Tá muito bom, só tá um inferno pra fazer a configuração do controle, mas tá suportando até 4K de resolução. É isso aí? Tem muito o que falar? Não tem muito o que falar, é isso, gente, olha só. Tristeza define. Não, pra galera que gosta do joguinho, é felicidade, né? Porque vai ter um cooperativo de Halloween. Tá bom. Tá bom, gente. Vamos lá então pra próxima notícia. E a última Nintendo Direct Mini, que foi uma surpresa, lançou do nada, trouxe muitas novidades pra galera que é fã do console da Nintendo, como Bravely The Fall 2, Story of Seasons, Pioneers of Olivetown, Surviving the Aftermath, Immortals Fenyx Rising, da Ubisoft, e Hitman 3 e Control, Ultimate Edition. Porém, esses dois últimos aí vão ser através da nuvem. É, só leguinho, leguinho de 600 milissegundos gostoso. Gostoso, não dá nem pra perceber. Leguinho gostoso. E o leg fez diferença pra você, Jason? Não muda nada. Pra caramba, meu Deus do céu. Ah, é? Uma porcaria. É porque eu tenho o Control aqui no meu PC, né? Então eu sei a diferença, eu tenho uma coisa pra comparar. Então eu percebi demais. Eu já joguei até a Control aqui, fazendo streaming pro meu celular, no meu roteador local de casa. E tava cerca de 20 milissegundos. Não ia falar segundos, mas 20 milissegundos de atraso. E mesmo assim eu percebi a diferença. Eu acho que atrapalha a experiência, principalmente porque é um jogo que exige a mira. Se fosse um jogo de RPG, de card game, igual o Dragon Ball Z, que é Carrot aí, que recebeu o card game. Daí não teria problema. Mas como é um jogo que exige a mira, precisão e agilidade, você não tem nenhuma dessas coisas. Mas você acha que assim, alguém que não teve experiência antes com o jogo e jogar desse jeito, dá pra acostumar e jogar de boas? Ou você acha que realmente atrapalha muito? Olha, se a pessoa não for nem um pouco exigente, aí dá pra jogar de boa. Mas tem que ser muito, tem que ignorar muito o fato que existe um delay ali. E é muito perceptível. É, na hora que o negócio pega, na hora que você começa a dar mais inputs, aí o delay começa a aumentar, porque você tá usando mais a conexão. Então quando você tá andando de boa, é até tranquilo. Mas aí quando você começa a mirar, atirar, correr, pular, aí o bagulho fica louco. Que é quando precisa, que seja a rápida resposta. É, justamente quando você precisa da velocidade, você não vai ter. Não só isso, como também os artefatos, que fica tudo pixelizado na tela, e também um lag que a pessoa tá jogando, tá jogando o jogo assim, e daqui a pouco o personagem teleporta pra frente. Ok, parece divertido. Você vira Vanellope, né, do Detona Ralph. É, e o que não é divertido é que o jogo vai chegar, o control pelo menos vai chegar a 40 dólares. Um preço meio salgado pra uma versão que nem é sua, que você vai tá rodando em outro lugar, um streaming. E também os outros jogos que ninguém esperava que foram anunciados também nessa Nintendo Direct Mini, foi o No More Heroes 1 e 2, que chegaram ao Switch através de um remaster, e o 3 também foi anunciado pra ano que vem. Pros fãs de Não Mais Heróis, tá aí o jogo, quem quiser jogar, já tá valendo, já tá disponível o 1 e o 2, e o 3 chegará em 2021. E também, lógico, Hyrule Warriors Age of Calamity. Saiu uma demo que você pode baixar também, jogar pra caramba, e depois, quando você comprar o jogo completo, você leva o seu save pra lá. Gosto muito disso. Parabéns, Nintendo. É o correto, né? Uhum. Porque é muito raro ela lançar um jogo e disponibilizar a versão demo pra pessoa experimentar. Ah, sim. A última vez que eu lembro que isso aconteceu foi quando lançou o Luigi's Mansion 3, eu joguei na BGS, inclusive ano passado, e eu acho que nessa data também foi disponibilizada uma versão demo dele na eShop, na eShop Nintendo, e eu acho que tiraram depois do ar, porque eu tentei esses dias encontrar pra ver como é que... se eu consigo baixar pra jogar de novo, porque eu joguei muito pouco lá na BGS e não existe mais essa versão demo pra baixar. Não sei se ela tava no ar naquela época, mas não tem mais. Eu fico muito triste quando eles tiram as coisas da loja, que nem o... eu queria muito ter a demo do Silent Hills também. O PT? É, pois é. Eu nem tinha o Playstation na época, então não tinha nem como, né, o ter a demo, mas eu queria. Achei estranho aquele jogo, esse demo, na verdade, porque eu conheço... o Silent Hill pra mim é a terceira pessoa. Eu preciso ver o personagem, sabe? Justo. Eu achei que perdeu muita identidade, não sei. Frescura minha. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá pra próxima notícia. Na PS Plus de novembro, a gente tem Shadow of War e Hollow Knight de PS4 e também o Bug Snacks de Playstation 5. O Bug Snacks vai estar disponível a partir do dia 19, enquanto Shadow of War e Hollow Knight já estão disponíveis desde o dia 3. Isso, já peguei, inclusive. Pela primeira vez um jogo de Playstation 5, hein? Olha só. Olha só. Um jogo porcaria. Mas peraí, daqui pra frente, então, vão dar... eles vão dar sempre três jogos, será? Ih, boa pergunta. Não sei. Será que eles vão parar de dar os jogos de Playstation 4 também? É, não sei. A gente vai ter que pagar pra ver, porque... Literalmente, né? É, exatamente. E é estranho porque não tem tanto título assim do Playstation 5, hein? Eles vão dar o quê quando acabar? Na verdade, como é que... eu acho que eles vão continuar dando de Playstation 4 por muito tempo, porque imagina, se eles der de Playstation 5 a partir de agora, sempre, eles vão não vai acabar a biblioteca, vai ter que dar jogo grande e grátis. É verdade. É verdade mesmo. Vai ter que ver o God of War 2, né? Ah, mas pode ser que, como tem retrocompatibilidade, pode ter alguns meses que eles dêem três jogos de PS4, né? Ah, pode ser mesmo. Verdade. Eles podiam dar também de verdade, né? Não só, dependendo da assinatura, pra você continuar tendo acesso. É verdade. É, inclusive, na verdade, eles colocaram que o jogo de Playstation 5 foi um bônus, então não dá pra saber se eles vão continuar com três jogos, não. Talvez isso nem aconteça, gente. Só, só, somebody love, só uma brincadeirinha. Talvez, talvez. Mas não custa nada a gente imaginar, né? Quem sabe. É, o céu é o limite, não custa sonhar. É, nesse caso, o limite é a Sony, né? Mas tudo bem. Esperamos a bondade da Sony. Tem gente questionando nessa notícia, inclusive, se... Será que sempre virão jogos Playstation 5 na Plus? Não sei. Também não sei. Acho improvável, pelo menos agora, no início de geração. Talvez, mais pra frente, a gente passe a ver isso. Quando o Playstation 4 finalmente morrer, estiver enterrado, decretado sua morte. Daí a gente pode ver isso. Vamos lá pra próxima notícia. Chegamos naquele momento que os caixistas ficam felizes, que é os jogos que vão estar de graça no Games with Gold. Jason, como é que você se sente nesse momento? Me sinto tapeado. Nossa, eu achando que ele ia ficar feliz. Porque o Games with Gold tá indo pro buraco. Essa que é a verdade. Porque cada vez a gente ganha uns jogos piores que os outros. Mas o único que eu fiquei muito realmente feliz aqui é o Aragami Shadow Elisha. Além dele, a gente vai ganhar também o Swing Sanity, que é do Xbox One também. E de Xbox original, a gente vai ganhar o Full Spectrum Warrior. E de 360 vai ser o LEGO Indiana Jones, que esse não tenho. Gosto de jogos LEGO, acho que isso aí é legalzinho. Mas eu queria jogos melhores, vou ser sincero. Tô desanimado com o Games with Gold. Eu acho que o negócio agora é Game Pass mesmo. Mas eu gosto de ganhar as coisas. Tô pagando, tô ganhando. É bom, né? Pelo menos os jogos de Xbox original e o de 360 são meus de verdade. Estão ali vinculados à minha conta mesmo que eu pare de pagar. Então tô feliz. Tô feliz com migalhas. Uma pergunta. Porque assim, eles sempre ficam disponíveis de um tempo X a tempo X. Esses no With Gold, se você baixar eles ficam pra sempre? Ou eles ficam só disponíveis nesse tempo? Como é que funciona? Todos eles ficam pra sempre vinculados à sua conta. Ah, tá ok. E se você parar de pagar a Live Gold, você continua tendo acesso, podendo jogar os de Xbox original e os de 360. Ah, ok, ok. Apenas os jogos de Xbox One ficam bloqueados pra você conseguir rodar eles. Uhum. Eles continuam na sua conta apesar disso. Ah, interessante. É um pouquinho mais vantajoso do que a Playstation Plus nesse quesito. Uhum. Porque como eu falei, a Playstation Plus ele funciona só como o Xbox One aqui, né? Nesse caso. Ah, sim. Você paga pra ter acesso. Tem que continuar pagando. Então, eu continuo feliz com essas migalhas aí, porque pelo menos dois jogos por mês são realmente meus. Uhum. Se tratando da licença, né? Não do jogo de fato. Tudo bem, então. É, melhor que nada. É, não. E mesmo que você quisesse jogos melhores, o fato de você ter ficado pelo menos feliz com dois desse aí, acho que já tá bom. É, tá bom. E assim a gente vai levando o Games with Gold. Vamos lá pra próxima notícia. E a Sony disse que algumas lojas podem ficar sem o Playstation 5 em seu lançamento. O CEO da Sony, o Jim Ryan, disse em uma reportagem que a pré-venda do novo Playstation 5 está sendo muito considerável. E por causa disso, muitas pessoas podem não conseguir colocar as mãos no dia do lançamento, porque em apenas 12 horas as encomendas do Playstation 5 já são iguais às de 12 semanas de venda do Playstation 4 nos Estados Unidos. De gente. O que mostra que as pessoas estão muito ansiosas pela nova geração. Você comprou o seu já, Bia? Não, até porque eu vou esperar passar meu aniversário, né, porque eu deixei ali no vai que, né, vai que eu ganho o Playstation 5. É verdade, hein, é uma possibilidade. Sony, tá quase, hein, mas não, não, eu não comprei não. Eu também não tenho previsão de comprar. Todos os consoles que eu comprei, na verdade, foram bem depois do lançamento, então assim, eu tô bem de boas. O meu, além de ser bem depois do lançamento, foi usado. Eu acho... Eu tenho algum usado? Eu acho... Não, acho que não. Mas todos eles eu comprei quando a próxima geração apareceu, quase. Ah, igual eu. Mas fala pra mim, você tem muito jogo ainda pra jogar no seu backlog? Na sua lista de jogos parados? Tenho, tenho, tenho. Cerca de quantos, você acha? Ah, não sei, mas eles estão espalhados entre os consoles também. Hum. É, principalmente o 3DS e o Playstation 4. E o computador também, tem coisa no computador que eu quero jogar. Nossa, se for pegar minha Steam, eu tenho mais de 100 jogos parados ali. Eu também. Fácil, muito fácil. Tem muita coisa parada na minha Steam também. De Xbox também, desde que eu comecei a assinar em 2013, Live Gold, tem muito jogo lá, tem mais de 200 parados. Eu tenho uma ideia, cara. As empresas tinham que liberar pra instituições de caridade recebendo esses jogos de doação. Verdade, hein? De repente tem lá um orfanato, aí os caras compram um videogame, compram um computador e ganha os jogos. Nossa, ia ser muito legal. Uma forma de fazer o repasse dos jogos digitais. Exato. Nem que fosse só pra instituições de caridade, só pra ONG e tal. Mas pelo menos fazer, é um jeito de fazer isso aí, né? Nossa. Tá lançado, lançada braba. Ia ser muito incrível. Parabéns, Lucas. Registro. Parabéns. Parabéns. Exato. O vídeo do parabéns te india, é muito bom. E aí, pra você, eu faço a mesma pergunta, Lucas. Você já fez a encomenda do seu PlayStation 5? Mas é claro que não, né? É, você acha que eu tenho esse dinheiro aí? É muito dinheiro, você é louco. Pois é. Como é que você vai jogar o seu FIFA da próxima geração? O seu PES? Ah, vou ter que usar um emulador de Play 1, eu acho. Não vai rolar. Não, mas tem o PlayStation 4 aqui, ele é bonitinho. Tem joguinho, dá pra jogar. E os maiores títulos do Play 5 vão sair pra Play 4 também? Não precisa comprar o jogo de novo. E assim, por exemplo, o meu Play 4, ele é branco, eu posso fingir que ele é o PlayStation 5 se eu quiser. Olha só, é só pegar um moldem, tirar as partes de fora. Nossa. Colocar em cima. Colou umas cartulinas nele assim. Isso. É, eu acho que é menos instrutivo. Pois é, eu não quero destruir nada, não. Interessante isso aí que eles falaram pelo menos do fato de já ter vendido tanto assim o PlayStation 5 em comparação ao 4. Bom, eu pra mim, na minha opinião, eu só vou pegar o PlayStation, o Xbox Series X ou Series S. Talvez, quem sabe, possivelmente no final de 2021. Mas, se alguém quiser mandar um Xbox pra mim aí, pode mandar. Pode ficar à vontade, né, Diz? Se a loja 3 em 1 quiser mandar, me patrocinar a gente, pode mandar. Viu, senhor Michael Jordan? Você aceita também, Bia? Eu aceito qualquer um dos consoles, na verdade. Eu estou aceito, estou à venda, podem me comprar. Até com o Switch? Até com o Switch, estou aceitando tudo. Tá bom, vamos para a próxima notícia. E uma notícia agora ligada com uma lá que a gente falou antes sobre o corte dos impostos, a redução dos impostos, né, na verdade. Que é como ficou o preço agora dos novos Xbox e PlayStation. E o Xbox Series X passou de 4.999 para 4.599, ou seja, abaixou 400 pau. E o Xbox Series S, o mais fraquinho, abaixou de 2.999 para 2.799. Então, abaixou 200 reais. O Series X abaixou 400 e o Series S baixou 200, resumindo. E no caso do PlayStation 5, eles baixaram ambos os preços, né, ambas as versões, 300 reais. Então, agora os preços são 4.699 e 4.199. É, respectivamente, ou com o driver de disco e o 100. Exatamente. Digo, leitor de Blu-ray, na verdade, porque as pessoas ficam ofendidas quando chamamos Blu-ray de disco. Ai, ficam bravinhas. Nossa, ok, interessante. Porque Blu-ray é superior. Ah, tá bom. Não é um disco. Mas não é um disco, né. Ele é quadrado agora. Exato, é. Ele é azul e solta raios, por isso que é Ray. É, mas só tem que ver porque o nome dele é Blu-ray Disque, né. Tem que rever isso aí, então. E agora? O que acontece? Não sei. Agora as pessoas têm que refletir. Preciso. Sabe o que que reflete? Um disco Blu-ray. É verdade. Olha só. E ele é um disco, olha só que incrível. Eu acho essa redução boa, apesar de não ser maravilhosa, ela é boa. O melhor ainda é que você pode comprar algumas lojas em 12 vezes sem juros. Tem lojas que dão até cashback. Mas isso não vai me fazer comprar um console tão cedo, mesmo assim. Eu tenho fé de que ano que vem tudo vai melhorar e eu vou conseguir comprar um Series S por 1.500. Gente. É, eu acho um pouco provável isso aí, né. Mas cada um tem o seu sonho, né. Pode sonhar, tá tudo bem, Jason. O céu é o limite. Vamos lá, próxima notícia. Phil Spencer disse que o preço do Xbox Game Pass é sim sustentável. Pra vocês que não acreditam, não tem fé no programa Game Pass. Ele também falou que não há qualquer plano de aumentar o valor depois, depois de fidelizar a galera e fazer a galera de trouxa. É, eu acho difícil, cara. É muito barato demais. Se você converter lá com o Gold, que ainda funciona, fica muito barato a mensalidade. Então, eles já aumentaram recentemente o preço do Game Pass, não aumentaram tanto assim, mas deu uma leve aumentada lá. Então, o tio Phil Spencer já está mentindo pra nós. É, é muito provável que eu cancele a hora que acabar os três anos que eu coloquei lá usando o esquema da Gold, de converter por um real, né. Mas, porque o valor é um pouco salgado, sim, né, o valor mensal. Ah, você não vai cancelar, Lucas. Você vai ver, vai ficar viciado só. Viciado o quê, rapaz? Você tá maluco? Ele vai te pegar de jeito. Entendi. Phil Spencer também disse que existem desenvolvedores que ficam preocupados com o modelo do Game Pass e a caixa de mensagem dele tá lá sempre, tendo conversas com esses desenvolvedores sobre metas de longo prazo. Então, segundo ele, pode ficar tranquilo que o Game Pass não vai prejudicar a indústria de games. Será? Vocês acham que vai prejudicar? Será? Ó, prejudicar eu acho que não. Mas, os estúdios muito grandes vão tomar uma porrada aí, né. Porque os jogos estão lançando direto no Game Pass também, muitos deles. E também, lembrando que em novembro agora, ó, eu esqueci, mas agora eu lembrei que o EA Play também vai fazer parte do Game Pass. Então, teremos os jogos da EA Games. Cada vez mais valor agregado para o sistema, quer dizer, serviço do Game Pass, que não deixa de ser um sistema também. Uhum. Muito bom. Espero que o Game Pass continue por muito tempo, muitos anos. Gosto muito de poder jogar as coisas sem ficar pagando um preço adicional. É bom, é bom. Muito bom. Vamos para a próxima e última notícia da quinzena. Teremos uma versão cloud do Resident Evil 3 para o suitão da massa. Lembrando que isso é um rumor, mas é uma possibilidade também. Mais uma vez, eu fico triste porque eu queria jogar de forma local sem precisar da internet. Não gosto. Mas quem quiser, compre, jogue, por mim. Espero que dê certo. Você deixa, em toda a sua benevolência, você deixa as pessoas jogarem, Jason. Eu permito. Ah, que bom. Mas eu vou continuar aqui comprando meus jogos digitais e físicos. Porque depender de internet é mais graça. É, o joguinho com lag, né? Lag nice, lag gostoso, lag bacana. Eu que, na época, jogava a MU com um computador de 750 MHz e a tela dava o refresh a cada dois segundos, eu estou acostumado. Mas eu acho que o pessoal aí da nova geração não está ligado como é que é esse nível de lag. Então, esses tempos, eu vi um cara rodando no YouTube a versão do Resident Evil 3 pra computador mesmo, pra Steam. Aquele dispositivo chamado GPXD, sei lá o que, eu esqueci o nome dele. É o GPD-XD. Isso, isso aí mesmo. Ele estava rodando uma versão do Resident Evil 3 Remake de PC no gráfico bem baixo, acho que ultra low ou low só. Possivelmente roda no Switch também, se você fizer um downgrade aqui e ali. Ah não, então não é o GPD-XD não. É o GPD-Win, eu acho, que é o que tem o Windows. Esse mesmo, que rodava o Windows. E estava rodando de boa, estava com gráfico feio, sim. Porém, o Switch também tem muitos jogos com gráfico feio e isso não impede da gente ver vários jogos diferentes vindo pra ele. Eu espero que esse não seja o futuro do Switch, porque senão, jogos novos virão assim, virão apenas assim através da nuvem pra ele e a gente vai ficar dependente da internet pra jogar no Switch daqui pra frente. É, eu acho que o precedente foi aberto, hein Jason, porque as empresas vão perceber que a galera joga normal, compra normal, então vamos lançar tudo desse jeito. Não precisa portar, não precisa fazer nada. Tá louco, hein? Daí fecha o servidor e ninguém mais joga, é uma maravilha. É, tem um pequeno detalhe, pequeno. Pequeninho. É uma escada de desgraça, né? Primeiro são os jogos físicos, depois são as licenças digitais e depois streaming. Só vai cavando cada vez mais fundo pra entrar nesse posto aí. Até chegar ao fundo, um dia onde a gente vai alugar os jogos pra jogar 5 minutos e vai ter que pagar. É, isso daí é uma boa oportunidade que o pessoal boicotar, né? Não comprar jogo que é por stream, porque daqui 6 anos acabou. Não tem mais esse jogo naquele console, né? Imagina só, meu Deus. Depender de internet e ainda ter o receio de você ter o servidor desligado. Duplamente ruim. Mas tá bom, espero que dê certo. Fico feliz com uma notícia dessa. Desejo toda a sorte pros jogos por stream, mas eu não vou comprar. Tudo bem, Jason. Obrigado. E essas foram as melhores notícias da última quinzena gamers selecionadas por nós. E se você achou que faltou alguma notícia, que a gente deixou alguma coisa que você achou importante de fora, você fala com a gente lá em jogandocasualmente.com.br barra telegram. Ou então apoia a gente em jogandocasualmente.com.br barra picpay. Você vê nossos planos, você recebe podcasts adiantados antes de todo mundo e também episódios bônus. E Bia, se a pessoa for uma pessoa mais clássica, mais antiga, como é que ela pode conversar com a gente e mandar um e-mail pra nós? É só mandar para contato arroba jogandocasualmente.com.br. É isso? Isso. Isso mesmo. E também siga a gente lá no Twitter, twitter.com barra jcasualmente. Fala lá com a gente, vê lá nosso conteúdo, acesse nossas análises de jogos que a gente publica diariamente no nosso site jogandocasualmente.com.br. A gente cobre todos os jogos, seja ele indie ou AAA, os jogos maiores, os jogos da grande indústria. Não temos preconceito. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.